Encontro de fadas E ao carpinteiro Sozinho, sem nada Andei sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Me diga, meu vizinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Encontro de fadas E ao carpinteiro Sozinho, sem nada Andei sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Me diga, meu vizinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho